Entre a flor e o pântano Jás meu coração Vai feliz Solitário em meio a multidão Sofre pelos outros Só vê seu nariz Coração, cala não Entre a dó e o céu Coração, camaleão Bate além de mim Se teu dono te solta Beijos, risos e canções Se o bicho entorta Tsunamis e furacões Semeia rosas nas ondas do mar Sopre o prazer Morar nas nuvens com seu câmbio Coração, camaleão 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 Música Se teu dono te soltar Beijos, risos e canções Se o bicho entorta Tsunamis e furacões Semeia rosas nas rondas do mar Só por prazer Morar nas nuvens com seu cão lilás Será porque Semeia rosas nas rondas do mar Só por prazer Morar nas nuvens com seu cão lilás Semeia rosas nas nuvens com seu cão lilás Morar 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 nas nuvens com seu cão lilás